E aí galera, vacina, recomendo, vai tomar que tá na cacete, mas tudo bem, tomando esse bracinho aqui, porque eu sou deito com esse, esse aqui pode servir? Pode, ai Jesus, vacina pra gripe, assusta, mas não dói, olha, crianças de, a partir do sexto mês, nossa, não é que não doeu? Nossa, não doeu mesmo, tá vendo? Gente, foi só picadinha, nada, a Prit me picou mais, me dá uma mordidinha, porque tava brincando com o ossinho dela, mas venham galera, venham, porque é melhor prevenir do que remediar, conforme eu sempre falo pra vocês, e é de graça, né galera? E tá terminando. Mais vale uma corte de prevenção do que um quilo de tratamento. Sim, imagina, uma pneumonia, aí vocês estão rascado em vez. Bom, aí eu tô garantida, então vamos garantir de vocês. Dois trelados. É, acho muito bacana, né, essa campanha que fazem, eu, como eu falei pra vocês, eu coloquei no meu story, story nights, no Instagram, estou no grupo de risco, o médico falou, o clínico, né? E nós não pegamos uma gripe mesmo, porque havíamos sido vacinados no ano passado. E a mídia televisiva tá pedindo, 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 pedindo. Eu só discordo de uma coisa. Ligamos aqui pra saber até que horas iria vacinação. Até as três da tarde. Peraí, para tudo. Atenção, governo. Atenção. Vocês querem, vocês fazem propaganda, tudo mais, parará, parará. Mas só até, até as três horas da tarde? Cadê as cinco horas da tarde? Tem muita gente que não tem condições de ir até as três horas da tarde. Por que que não funciona até as cinco? Tá errado isso? Talvez por isso, muitas pessoas estejam deixando de se vacinar. Mesmo porque, em lugares frios, de manhã é muito frio, muito frio mesmo. Agora, tá mais ou menos, que é antes das três horas da tarde. Mas, pelo amor de Deus, tá tudo errado. Isso aí tá errado. Tá? Tem que ser, pelo menos, o que foi aqui? Não. Ah, tem que ser, pelo menos, até as cinco horas da tarde. O funcionário público tem que trabalhar até as cinco horas da tarde. Portanto, vacinação também tem que ser até as cinco horas. Tá bom? Aviso dado, hein? É esse o Brasil que eu quero no futuro. Tchau. Tchau.